O DJ soltou o som Você só me zoou Saia pra balada e me deixava em casa Não me escutou Enquanto eu chorava, você dava risada Você só me zoou Saia pra balada e me deixava em casa Não me escutou Enquanto eu chorava, você dava risada Amor, imploro seu perdão agora, por favor Será que é muito tarde, não diz que acabou Me dê outra chance, juro vou mudar Agora filandou, não te quero mais Tristeza já passou, você ficou pra trás Não quero mais sofrer, já me decidi Eu quero ir pra balada, paquera, me diverti Agora filandou, não te quero mais Tristeza já passou, você ficou pra trás Não quero mais sofrer, já me decidi Eu quero ir pra balada, paquera, me diverti O DJ soltou o som, tá bombando o paredão Tá cheio de novinha, tão descendo até o chão O clima tá legal, o som é alto atral Se envolva na batida que é pancadão total E eu cheguei pra Lima com as novinhas Vou dançar enquanto ela não me quer Aqui tá cheio de mulher, condição, azaração Paquerando de montão Sei que vacilei, mas não posso ficar na mão Você só me zoou Saia pra balada e me deixava em casa Não me escutou Enquanto eu chorava, você dava risada Você só me zoou Saia pra balada e me deixava em casa Não me escutou Enquanto eu chorava, você dava risada Amor, implora o seu perdão agora, por favor Será que é muito tarde, não diz que acabou Me dê outra chance, juro vou mudar Agora filandou, não te quero mais Tristeza já passou, você ficou pra trás Não quero mais sofrer, já me decidi Eu quero ir pra balada, paquera, me diverti Agora filandou, não te quero mais Tristeza já passou, você ficou pra trás Não quero mais sofrer, já me decidi Eu quero ir pra balada, paquera, me diverti